Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso! Olha a pegada do swing, chapadeiro ao vivo! E tu me forró! Por onde que andava que eu não te vi antes? Eu demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar juntinho, vendo o sol nascer E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mina linda Pode cantar minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda, toda linda, minha linda Pode cantar minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda, linda como a lua Chapadeiro do forró Uh! Ao vivo! Simbala, simbala! Por onde que andava que eu não te vi antes? Que eu demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar juntinho, vendo o sol nascer E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado Oh! Linda, toda linda, mina linda Pode cantar minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda, toda linda Mina linda Pode cantar minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda, toda linda Minha linda Chapadeira da minha vida Seja bem-vinda Que a casa é sua Linda, toda linda Minha linda Pode cantar minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, linda como a lua Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Eu não consigo viver mais sozinho Eu não consigo viver sem você Me apaixonei pelos teus carinhos Vida minha, razão de viver Você é como um raio de sol A minha linda noite de luar Sou dominado pelos teus encantos O desmancho todo com o seu olhar Sou dominado pelos teus encantos O desmancho todo com o seu olhar É muito bom, é bom demais Sentir os teus carinhos Eu quase que enlouqueço Quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora, minha querida Enxugar meus plantos É muito bom, é bom demais Sentir os teus carinhos Eu quase que enlouqueço Quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora, minha querida Enxugar meus plantos Enxugar meus plantos E dará atenção a esse meu coração Que te ama tanto Aô, paixão Chapadeiro Eu não consigo viver mais sozinho Eu não consigo viver sem você Me apaixonei pelos teus carinhos Vem da minha razão de viver Você é como um raio de sol A minha linda noite de luar Sou dominado pelos teus encantos O desmancho todo com o seu olhar Sou dominado pelos teus encantos O desmancho todo com o seu olhar É muito bom, é bom demais Sentir os teus carinhos Eu quase que enlouqueço Quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora, minha querida Enxugar meus plantos E dará atenção a esse meu coração Que te ama tanto É muito bom, é bom demais Sentir os teus carinhos Eu quase que enlouqueço Quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora, minha querida Enxugar meus plantos E dará atenção a esse meu coração Que te ama tanto Esse sim faz a festa DJ Geraldo Pereira Hoje eu tô, hoje eu tô Com uma vontade louca Querem te fazer amor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Com uma vontade louca Querem te fazer amor Hoje eu tô, hoje eu tô Hoje eu tô, hoje eu tô Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor E dará atenção a esse meu coração Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela anda naquela bicicletinha Aí fico mais louco, ô menina safadinha Me dá tesão quando ela tá de mini saia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela passa naquela bicicletinha Aí fico mais louco, ô menina danadinha Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô Hoje eu tô, uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Geraldo Pereira Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor Me dá tesão quando ela tá de mini saia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela passa naquela bicicletinha Aí fico mais louco, ô menina safadinha Me dá tesão quando ela tá de mini saia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela anda naquela bicicletinha Aí fico mais louco, ô menina safadinha Hoje eu tô, hoje eu tô Hoje eu tô, uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passar o fim de semana embaixo do cobertor E pode chamar a gente que a gente vai É 62-96-8504-90 Fone do sucesso Os Chapadeiros Os Chapadeiros A pegada do sucesso Ei, os Chapadeiros ao vivo mesmo, viu Simbora garoto Volume 1 Alô meu amigo Neto, consultor Arrocha aí garoto E os Chapadeiros tá aí na área, viu 62-96-8504-90 Mário Pancoso Passei quase uma vida pra te encontrar Foram anos em busca de alguém para amar Centenas provaram o beijo meu Mas não era você e não prevaleceu Eu já te amava tanto Sem te conhecer Sem saber o seu nome Sem nunca te ver Criei sua imagem no meu pensamento E te amava mais a cada momento Eu senti a saudade Eu senti a saudade, chorei por você Envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou, tudo era em vão Só você preenchia o meu coração A saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não sofrimento 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 Eu senti a saudade, chorei por você Envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou Mas não adiantou, tudo era em vão Só você preenchia o meu coração A saudade foi embora A saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento, você preencheu meu vazio E eu já não choro mais, solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Os Chapadeiros, a pegada do sucesso Os Chapadeiros, a pegada do sucesso Mas é só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado eu fiquei Já imaginei, nós dois no altar Hoje estou aqui, te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que eu nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Com você quero casar É pra se apaixonar O Chapadeiro, o Chapadeiro falando de amor É ao vivo Passa só um beijo, eu logo ficar Passa só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado eu fiquei Já imaginei, já imaginei Já imaginei, nós dois no altar Hoje estou aqui, te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que eu nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Chico da Palmeira Chico da Palmeira Beto Ingeria Seu do menino Aquele abraço dos Chapadeiros Junto conosco Chapadeiro do forró A pegada é sucesso William Lima Rebeleixo, bom demais Segura aí Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa Dessa vez Nós dois separa Dessa vez Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa Dessa vez Dessa vez Nós dois separa Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas Minhas roupas Minhas roupas Tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou o meu notebook O WhatsApp O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa Dessa vez Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa Dessa vez Nós dois separa Ela já desconfiava Eu estava me encanando Revirou as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou em casa Dessa vez nós dois separa Música 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 Os chapaleiros A pegada do sucesso Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um fosca velho Rebaixada no 86 Música Me chama pro shopping Mas não estou afim Eu sou doidinho Tá de caô Gastaram meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrasco Eu tô te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá Curtindo o chapadeiro Você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrasco Eu tô te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Vai gostar Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vai, vai, vai Chapadeiro E essa é pra galera dos padrões Na pegada do sucesso Uh Você nunca gostou de mim Porque eu tenho Fusca velho Rebaixado no 86 Me chama pro shopping Mas não tô afim Eu sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrasco Eu tô te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá Curtir o chapadeiro Você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho um churrasco Eu tô te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteira E você vai gostar Vai gostar Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vai, vai, vai Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Alô moçada Simbora Chapadeiros do forró Ao vivo Alô Alô Grudava nela Convidei a mulherada Pra dançar Não rela Ela, ela, ela Bússio Ela no pedinho dela Forró Tava gostoso É na comadre Gabriela Passei a noite Passei a noite Dourinha No forró Grudava nela Minha vizinha Começou gritar Disse meu amigo Esse forró Tem que parar Minha vizinha Começou gritar Disse meu amigo Esse forró Tem que parar Mete o dedo Comvidei a mulherada Pra dançar Não rela Ela, ela, bússio Ela no peitinho dela Forró Tava gostoso Na comadre Gabriela Passei a noite inteirinha No forró Grudava nela E a polícia Começou gritar Disse meu amigo Esse forró Tem que parar E a polícia Começou gritar Disse meu amigo Esse forró Tem que parar Comvidei a mulherada Pra dançar Não rela Ela, ela, ela Bússio Ela no peitinho dela Forró Tava gostoso Na comadre Gabriela Passei a noite inteirinha No forró Grudava nela E a polícia Começou gritar Disse meu amigo Esse forró Tem que parar E a polícia Começou gritar Disse meu amigo Esse forró Tem que parar Essa é uma singela homenagem Ao nosso eterno garganta de ouro Zé Rico Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir Jogo Nosso amor Tá indo Água abaixo Se deixar Jantar Se sou eu É hora de abrir Aquele abraço dos chapadeiros Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 casou comigo Por isso é quem eu exijo explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que eu pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai me dar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Porque se for desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Porque se for desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Hoje eu estou Hoje eu estou Uma vontade louca querendo fazer amor Hoje eu estou Passa o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu estou Uma vontade louca querendo fazer amor Hoje eu estou Passa o fim de semana embaixo do cobertor Me dá tesão Me dá tesão quando ela tá de minissaia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela anda naquela bicicletinha Aí fico mais louco Ô menina safadinha Me dá tesão quando ela tá de minissaia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela passa naquela bicicletinha Aí fico mais louco Ô menina danadinha Hoje eu estou Hoje eu estou Uma vontade louca querendo fazer amor Hoje eu estou Hoje eu estou Passa o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu estou Hoje eu estou Uma vontade louca querendo fazer amor Hoje eu estou Hoje eu estou Passa o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passa o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passa o fim de semana embaixo do cobertor Me dá tesão quando ela tá de mini saia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela passa naquela bicicletinha Aí fico mais louco, ô menina safadinha Me dá tesão quando ela tá de mini saia Eu fico louco para ver sua calcinha Quando ela anda naquela bicicletinha Aí fico mais louco, ô menina safadinha Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passa o fim de semana embaixo do cobertor Hoje eu tô, hoje eu tô Uma vontade louca querendo fazer namor Hoje eu tô, hoje eu tô Passa o fim de semana embaixo do cobertor E pode chamar a gente que a gente vai É 62-96-8504-90 Telefone do sucesso Você mexeu, agora aguenta Oh coração apaixonado Safadeiros, falando de amor Me deixa aqui Tô a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meu problema você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vai com a certeza de quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que o fato O que te ver chorar Pra mim é um absurdo Tá quer se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fato O final feliz Que você sempre imaginou É certo ou errado Eu pago a consequência Por eu ser julgado Por um pecado Por um pecado De amor Não vou brincar de amar Vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que o fato Que te ver chorar Pra mim é um absurdo Tá quer se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fato O final feliz Que você sempre imaginou É certo ou errado Eu pago a consequência Por eu ser julgado Por um pecado Por um pecado De amor Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Louco Inconsequente Meu problema Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vai com a certeza De quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Com os meus enganos Não vou brincar de amar Não vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que o fato Que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fato O final feliz Que você sempre imaginou É certo ou errado Eu pago a consequência Por eu ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que o fato Que te ver chorar Pagar É um absurdo É um absurdo Pra que se machucar Me deixe aqui Me deixe aqui Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Tocantins Alô Brasília Alô São Paulo Estamos chegando Os Chapadeiros, a pegada do sucesso Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu, fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco, beber pinga com limão Fiz a bapa com os amigos, dizer que ela não presta Chora, xinga, chora, toma aquela dor na testa Minha mulher me traiu, fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco, beber pinga com limão Fiz a bapa com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora, toma aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo E a onda é B2-968-5-04-90 Os Chapadeiros, a pegada do sucesso Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu, fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco, beber pinga com limão Desabafa com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora, toma aquela dor na testa Minha mulher me traiu, fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco, beber pinga com limão Desabafa com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora, toma aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Cabadeiro do corró, a pegada é sucesso Alô, alô, Ricael, puxa essa guitarra, meu brother Vivo no calor dos seus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nessa vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamar E o destino é sofrer Viver dias e noite Sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Quem? Sem twelve Que o ciúme Tem Falar mais alto Mas me vence Quero agora o seu perdão Você sabe que meu bem Não aguenta a solidão Meu amor por caridade, não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora, que até minha viola Sente falta de você Vivo no calor dos seus abraços Meu amor, o que é que eu faço nessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamar E o destino é sofrer Viver dias e noite Sem os beijos seus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme teme falar mais alto Oh meu benzinho, quero agora o seu perdão Você sabe que meu pé não aguenta a solidão Meu amor por caridade, não me deixe na saudade Não me faça padecer Por que você foi embora, que até minha viola Sente falta de você Ei, atenção gravando Oi, oi, que frescuragem, Zadinho Sapadeiro também é frescuragem Tá na fuleiragem É, tava surdinho, tava surdinho ali em casa Tava ouvindo os caras xiando por causa da mordida de miliçoca Picada de miliçoca, sei lá Que nunca viu nada Você quer ver, de lorido É um insertinho que tem lá na roça Esse povo da cidade Esse povo da cidade é É fraco demais Por lá na roça É, na roça que você vai ver Aquela bichinha, ela sobe Na orinha do burro Na orinha do burro É cada pregada que o bicho chega e pula pra cima É, vou falar o nome dela agora pra vocês, viu Ai, fuleiragem Ela já sentiu a picada da muriçoca Agora fica doida Vai ficar maluca Quando ela receber A chupada da mustuca Oh! É, é mutuca É mutuca É o pregada de lorido, senhor É a chupada da mutuca, viu Yeah, dói demais E a mutuca Chupa, chupa, chupa E a mutuca Chupa, chupa, chupa E a mutuca Chupa, chupa, chupa Já tem o remédio Quando ela te ataca Abaixa, abaixa Abaixa e mete o tapa Abaixa, abaixa Abaixa e mete o tapa Abaixa, abaixa Abaixa e mete o tapa E a mutuca Chupa, chupa Chupa e a mutuca Chupa, chupa E a mutuca Chupa, chupa Chupa Já tem o remédio Quando ela te ataca Abaixa, abaixa, abaixa e mete o tapa E a mutuca chupa, chupa, chupa E a mutuca chupa, chupa, chupa E a mutuca chupa, chupa demais Pega aquele solinho aí, fresco, ó Aquele solinho, ó É nessa tecla Pode sonhar essa tecla aí, viu Vai, vai, vai Mais pra lá um pouquinho, mais pra lá, vai Vai, vai, vai mais um pouquinho Ih, acabou a tecla Olha o musical do tecrano Ô, 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 ô Pega o dedo, Isadinha 6296850490 E a mutuca chupa, chupa, chupa Chupa e a mutuca chupa, chupa Chupa e a mutuca chupa, chupa, chupa Já tem um remédio quando ela te ataca Abaixa, abaixa, abaixa e mete o tapa Abaixa, abaixa, abaixa e mete o tapa E a mutuca chupa, 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 chupa Chupa, chupa Ô, 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 ô Já falei pra você Não espanta a mutuca da orelha dela não, viu Ô, 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 ô Já falei, meu Não espanta não, viu Ha, ha, ha Ê, fuleirais Chapadeiro também é fuleirais Fuleirais, ó, ó Olha só, olha só Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Alô, textão Gravando mais uma vez a mutuca aí Chapadeiros ao vivo Chapadeiros na fuleirais Bora Vai, Isadinha Simbora A mutuca chupa demais Ela já sentiu a picada da muniçoca Agora fica doida Vai ficar maluca quando ela receber A chupada da mutuca Ela já sentiu a picada da muniçoca Agora fica doida Vai ficar maluca quando ela receber A chupada da mutuca E a mutuca chupa Chupa, chupa, chupa E a mutuca chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa animais Ela já sentiu a picada, tá muito soca Agora fica doida, vai ficar maluca quando ela receber A chupada da mutuca Ela já sentiu a picada, tá muito soca Agora fica doida, vai ficar maluca quando ela receber A chupada da mutuca E a mutuca chupa, chupa, chupa E a mutuca chupa, chupa, chupa Só tem um remédio quando ela te ataca Abaixa, abaixa, abaixa e mete o tapa Abaixa, abaixa, abaixa e mete o tapa Abaixa, abaixa, abaixa e mete o tapa E a mutuca Chupa, chupa, chupa E a mutuca Chupa, chupa, chupa E a minuta Chupa, chupa, chupa E a minuta Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa! Aô, paixão, essa moda é sonada demais Estou aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos De tanto chorar, choro por alguém Que tanto me quer bem, mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso é que eu vivo bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém De alguém que foi embora e eu nem sei se o dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido que ela em mim deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Os chapadeiros, a pegada do sucesso 62, 96, 85, 04, 90 Choro por alguém Que tanto me quer bem, mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém De alguém que foi embora e eu nem sei se o dia vem Choro, 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 a dor desse amor Desse amor bandido que ela em mim deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 é saudade de alguém De alguém que foi embora e eu nem sei se o dia vem Choro, 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 a dor desse amor Desse amor bandido que ela em mim deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Os Chapadeiros A pegada do sucesso Aô galera animada, aqui é o Vivo Alô meu amigo, Arinja Tunday, Teresina de Goiás Aquele abraço dos Chapadeiros A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão Diga pra ele que a gente quer dormir juntos Já falamos no assunto que a gente já decidiu Numa casinha no canto dessa cidade A gente vai na verdade levar a vida que pediu Diga pra ele que a gente quer liberdade Que nós dois já tem idade e não queremos se esconder Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão Os Chapadeiros, a pegada do sucesso Diga pra ele que a gente quer dormir juntos Já falamos no assunto que a gente já decidiu Numa casinha no canto dessa cidade A gente vai na verdade levar a vida que pediu Diga pra ele que a gente quer liberdade Que nós dois já tem idade e não queremos se esconder Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração E o nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só seu meu coração E você sabe que é só seu meu coração O nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão Você precisa convencer o seu irmão Você precisa convencer o seu irmão E você sabe que é só 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 seu irmão Japadeiro do forró, a pegada é sucesso Eu vou me dando tempo Pra juntar as minhas conclusões Aceitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Que esperando aqui nesse sofá Eu quantas horas pra te reencontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e se apaga O tempo vai passando E o tempo leva a tudo Só não duvide nunca que amo você Só pedir amor, ninguém consegue sobreviver E aí? Eu já disse o que tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Eu já disse o que tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu vou me dando tempo Pra juntar as minhas conclusões Aceitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo E esperando aqui nesse sofá Eu quantas horas pra te reencontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e se apaga O tempo vai passando E o tempo leva a tudo Eu só não duvido Só não duvido e nunca Que amo você Só pedi amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que tinha pra dizer Já disse o que tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Javadeiro do forró A pegada é sucesso Senhora? Chapadeiros? Ao vivo! Bora, rezadinha? Ei menina Eu estou aqui Apaixonado, me louco por ti Sei que você não me quer, porque eu sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy, porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda, e que sou um caipirão Mas eu estou aqui, a te esperar, louco pra te amar Mas eu estou aqui, a te esperar, louco pra te amar Vem, pai, só quer ficar, eu te levo pro altar É melhor você pensar Ei menina, eu estou aqui Apaixonado, me louco por ti Sei que você não me quer, porque eu sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy, porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda, e que sou um caipirão Mas eu estou aqui, a te esperar, louco pra te amar Mas eu estou aqui, a te esperar, louco pra te amar Vai, 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 vai Mais uma do chapadeiro aí, chuchu Mais uma do chapadeiro aí, chuchu Passou só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado eu fiquei, já imaginei Nós dois no altar, hoje estou aqui, te pedindo pra casa Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, com você quero casar Alô, Ricardo, com você quer essa guitarra aí É o forró Chapadeiro ao vivo, tocando no meu e no seu coração Passou só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado eu fiquei, já imaginei Nós dois no altar, hoje estou aqui, te pedindo pra casa Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que eu nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez o mundo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Os Chapadeiros, a pegada do sucesso Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas foi só você chegar, foi tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora bilir tá Pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de beber De encher a cara Faço de tudo Amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber, bora habilitar Pra ficar melhor só se for o peba Eu tô falando é de beber, de encher a cara Faço de tudo, amanhã eu não lembro nada Vale restaurante Flamengo Cerrado, esse é moral Chapadeiros Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas foi só você chegar, foi tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas, quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil, fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo, quando estou com você Eu tô falando é de beber, bora habilitar Pra ficar melhor só se for o peba Eu tô falando é de beber, de encher a cara Faço de tudo, amanhã eu não lembro nada Eu tô falando é de beber, bora habilitar Pra ficar melhor só se for o peba Eu tô falando é de beber, de encher a cara Faço de tudo, amanhã eu não lembro nada Eu tô falando é de beber, de encher a cara Faço de tudo, amanhã eu não lembro nada E a pegada do sucesso é B299189596 Chama que a gente vai Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Ô seu polícia, vê se me compreende E tu me forró Chapadeiro ao vivo Seu polícia, separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia, separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro no talo O som do carro no talo Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool Me afogando no álcool Me afogando no álcool Com o carro no talo Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Ela foi embora Já tá fazendo quase um mês Sozinho lá naquela casa Eu não posso ficar Parentes e amigos Se quer me encontrar outra vez Meu novo endereço agora é aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja ou garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou garçom Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco Que morre de amor É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja ou garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou garçom Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco Que morre de amor Abre outra cerveja ou garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou garçom Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Pra servido um louco Que morre de amor Uma dúzia é pouco Pra servido um louco Que morre de amor É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja ou garçom Abre outra cerveja ou garçom Põe na conta do meu coração Abre outra cerveja ou garçom Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Pra servido um louco Que morre de amor Uma dúzia é pouco Pra servido um louco Que morre de amor Chapadeiro do forró Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Bora Toma uma Por que que cê não bebe? Por que que cê não toma? Eu sou o Zé Ruela Se eu beber eu beijalona Por que que cê não bebe? Por que que cê não quer? Se eu chegar em casa bebo Eu apanho da mulher Por que que cê não bebe? Por que que cê não toma? Eu sou o Zé Ruela Se eu beber eu beijalona Por que que cê não bebe? Por que que cê não quer? Se eu chegar em casa bebo Eu apanho da mulher Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí Desculpa Eu não Cê lembra aquele dia Lá no puteco do gol Só que eu amanheci Todo rambido de cachorro Você tomou uma Ficou muito sorridente No começo foi ter bom Só que cai e quebrei um dente Você tomou mais um obal Que legal Cheguei em casa bebo E a mulher desceu o pau Você não bebe comigo Mas você bebeu com Zeca Só que naquele dia Eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí Não vale Pantoso Não Eu vou lá na cozinha Ver se tem um copinho De leite pra vocês Tá bom Cleve Mas vou ver se Isalinha quer Bebe aí Isalinha Por que que você não bebe? Por que que você não toma? Eu sou o Zé Ruela Se eu beber o beijalona Por que que você não bebe? Por que que você não quer? Se eu chegar em casa bebe Eu apanho da mulher Por que que você não bebe? Por que que você não toma? Eu sou o Zé Ruela Se eu beber o beijalona Por que que você não bebe? Por que que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo, eu apanho da mulher Que cara frouxa é esse? Você tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí, fuda Bebe não Você lembra aquele dia lá no boteco do gol? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro Você tomou uma, ficou muito sorridente No começo foi ter bom, só que cai e quebrei um dedo Você tomou mais uma palma, vejo que legal Cheguei em casa, bebeu e a mulher desceu o pau Você não bebe comigo, mas você bebeu com Zeca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxa é esse? Você tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Que cara frouxa é esse? Você tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? É bem aí, vai, 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 vai Não Música Música E abre que é sucesso! Alô Goiás! Alô Bahia! Alô Tocantins! Estamos chegando! Vem com o chapadeiro no forró É dois pra lá, é dois pra cá Até o dia clarear Vem dançar no chote miudinho Gostosinho, risadinha Tá tocando pra dançar Vem com o chapadeiro no forró É dois pra lá, é dois pra cá Até o dia clarear Vem dançar no chote agarradinho Gostosinho, risadinha Tá tocando pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá É dois pra cá, é dois pra lá O roupo desse fone tá gostoso pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá O chapadeiro tá tocando pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá O roupo desse fone tá gostoso pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá O chapadeiro tá tocando pra dançar Vem com o chapadeiro no forró, é dois pra lá, é dois pra cá, até o dia clarear Vem dançar no chote miúdinho, gostosinho, risadinha, tá tocando pra dançar Vem com o chapadeiro no forró, é dois pra lá, é dois pra cá, até o dia clarear Vem dançar no chote agarradinho, gostosinho, risadinha, tá tocando pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá O ronco desse fole tá gostoso pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá E o chapadeiro tá tocando pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá O ronco desse fole tá gostoso pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra cá, é dois pra lá E o chapadeiro tá tocando pra dançar Vem com o chapadeiro no forró, dois pra lá e dois pra cá, até o dia clarear Vem dançar no chote miudinho, gostosinho, risadinha, tá tocando pra dançar Vem com o chapadeiro no forró, dois pra lá e dois pra cá, até o dia clarear Vem dançar no chote agarradinho, gostosinho, risadinha, tá tocando pra dançar É dois pra lá e dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá O ronco desse fole tá gostoso pra dançar É dois pra lá e dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá O chapadeiro tá tocando pra dançar É dois pra lá e dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá O ronco desse fole tá gostoso pra dançar É dois pra lá e dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá E o chapadeiro tá tocando pra dançar Música Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Aquele carro louco De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Ama mesmo de verdade Já tá dentro do forró A pegada é sucesso Música A gente fica longe A saudade aperta o peito De dia pra valer Por isso não aguentei Apaixonado então voltei Tô de um só pra você E agora é só felicidade É amor Amor de verdade Agora é só felicidade É amor Amor de verdade Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Aquele cara louco De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Ama mesmo de verdade Música A gente fica longe A gente fica longe A saudade aperta o peito De dia pra valer Por isso não aguentei Apaixonado então voltei Tô de um só pra você E agora é só felicidade É amor Amor de verdade Agora é só felicidade É amor Amor de verdade Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Aquele cara louco De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Amor de verdade Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Aquele cara louco Que amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Ama mesmo de verdade Acabou Não dá mais Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais a sua espera Eu não tô mais a sua espera Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra É pra se apaixonar Já cansado de humilhar Pedindo pra voltar Por causa que chorei Chorei, chorei, chorei Quantas noites sem dormir Só pensando em ti Agora eu me cansei Agora arrependida volta Tem essa de me procurar Dizendo que está arrependida Sou eu que não te quero mais Ninguém cura jamais Lágrimas feridas Acabou Acabou Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais a sua espera Já cansado de humilhar Pedindo pra voltar Por causa que chorei Chorei, chorei Quantas noites sem dormir Só pensando em ti Agora eu me cansei Agora arrependida volta Tem essa de me procurar Dizendo que está arrependida Sou eu que não te quero mais Ninguém cura jamais Lágrimas feridas Acabou Acabou Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais a sua espera Acabou Não dá mais Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais a sua espera Chapadeiros É romance total É saber que seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria acordar e não estar com você Chega da tremendeira Um nó na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Se une demais Faz a gente sofrer No dano de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se estava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita É o forró Os chapadeiros A pegada do sucesso Tocando no seu coração Eu saber que seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar E não estar com você Chega da tremendeira Um nó na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Se une demais Faz a gente sofrer No dano de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Você estava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você No dano de assunto Você tá tão bonita Eu não sei se eu te contar Eu não sei se eu te contar Eu não sei se eu te contar Tchau, tchau. 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 Tchau.